Agora, quando nós falamos de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós vamos ver que o efeito é outro. Antes de tudo, o que eles vão perguntar sobre esta ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Em primeiro lugar, eles vão perguntar quem tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Já há muito tempo perguntavam isso, na época, inclusive, da Universidade de Brasília. Então, nesse caso, vocês têm que lembrar que são os mesmos legitimados do artigo 103. Quatro pessoas, quatro mesas, quatro entidades. Vamos ver se vocês já decoraram isso. Quatro pessoas, presidente da República, procurador-geral da República, governador de Estado, governador de Distrito Federal. Quatro pessoas, quatro mesas, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa dos Estados e mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quatro mesas. Quatro entidades. Partido político com representação no Congresso Nacional. Basta que tenha um deputado ou basta que tenha um senador. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Vocês já estão sabendo a matéria. Eles vão perguntar aqui, nesse caso, quais são os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Nesse caso, vocês vão direto no artigo 103, parágrafo 2º. Artigo 103, parágrafo 2º. Ali diz, declarada a omissão constitucional, o Supremo Tribunal Federal dará ciência ao órgão competente para tomar as providências cabíveis. No caso de órgão administrativo, essas providências deverão ser tomadas em 30 dias. Então, notem. O Supremo Tribunal Federal não tem como obrigar o legislador a legislar, a fazer as suas obrigações. Então, nesse caso, o que faz o Supremo Tribunal Federal? Dá ciência ao órgão competente para que tome as providências cabíveis. Agora, se for órgão administrativo, deverá tomar essas providências em 30 dias. Artigo 103, parágrafo 2º. Claro, pessoal, nesse ponto? Bom, tomem cuidado com a Lei 9.868 de 99. Lei 9.868 de 99. Agora, nós vamos encontrar, a partir do artigo 12A, um procedimento para ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Agora, a Lei 9.868 de 99 estabelece um procedimento. Ali nós temos artigo 12A, 12B, 12C, que se colocam um alfabeto inteiro agora. Cuidado com o seguinte. Antigamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admitia. Mas agora, a própria lei admite a possibilidade de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, esse é um tema muito quente que pode cair na prova de vocês. Atualmente, você encontra o artigo 12F de Fantástico. A Lei 9.868 admite medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tranquilo aqui? Por isso que vale a pena você fazer a leitura da Lei 9.868 de 99, como eu já tinha pedido em casa. Atualizada. Sempre tomar cuidado, pegar a legislação atualizada. Certo aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Vamos adiante. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade, ela não estava originariamente prevista na Constituição de 88. ela só surgiu com a emenda constitucional número 3 de 93. Então, às vezes, um histórico recente, eles podem até cobrar na prova de vocês. Então, lembrem disso. A ação declaratória de constitucionalidade, ela não estava originariamente prevista na Constituição de 88. Ela só surgiu com a emenda constitucional número 3 de 93. E ela foi acusada, inclusive, ela passou por uma, por um questionamento mediante a ação direta de inconstitucionalidade genérica. Ela era acusada, esta ação declaratória de constitucionalidade, de violar a ideia de ampla defesa, contraditório, violar também a noção de coisa julgada e assim por diante. Só que, na época, lá na década de 90, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a ação declaratória de constitucionalidade era constitucional. Então, veja aqui comigo o seguinte. A ação declaratória de constitucionalidade, ela surgiu, como diz até mesmo José Afonso da Silva, como um meio paralisante de discussões a respeito da constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então, observem aqui o seguinte. O primeiro instrumento que permitiu ao Supremo Tribunal Federal tomar decisões com efeitos vinculantes foi a ação declaratória de constitucionalidade. Depois, a ideia de efeitos vinculantes também passou a existir na ação direta de constitucionalidade. Mas o primeiro instrumento que admitiu decisão com efeitos vinculantes junto ao Supremo Tribunal Federal foi a ação declaratória de constitucionalidade. Certo nesse ponto? Pois bem. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes? Surge uma lei, surge um ato normativo. As pessoas que não concordam com aquela lei, com aquele ato normativo, buscam o controle difuso, a via de defesa, via incidental, para proteger os seus direitos. Alguns tribunais passam a decidir a lei é constitucional. Outros tribunais passam a decidir a lei é inconstitucional. Isso acaba gerando uma insegurança jurídica. Alguns tribunais dizem que a lei é constitucional. Outros tribunais dizem que a lei é inconstitucional. Então, nesse caso, acabou surgindo a ação declaratória de constitucionalidade para provocar diretamente o Supremo Tribunal Federal para que ele afirmasse, afinal de contas, a lei é ou não é constitucional. Todo mundo entendeu? Então, vejam. Nesse caso, eles vão cobrar de vocês na prova o seguinte. Na ação declaratória de constitucionalidade, os legitimados têm que demonstrar um pressuposto de fato. Na ação declaratória de constitucionalidade, os legitimados têm que demonstrar um pressuposto de fato. A existência de controvérsia judicial. Então, isso é fundamental para ter prosseguimento a ação declaratória de constitucionalidade. O legitimado, quem, por acaso, for ajuizar a ação declaratória de constitucionalidade, tem que demonstrar que os tribunais estão divergindo a respeito da constitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. Então, o pressuposto de fato que você tem que demonstrar apenas na ação declaratória de constitucionalidade é controvérsia judicial. Onde está prevista a ação declaratória de constitucionalidade? Também no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Artigo 102, inciso 1º, a linha A. Deem uma olhada na Constituição de vocês. Ali diz, compete ao Supremo Tribunal Federal, além de apreciar a ação direta de constitucionalidade, também apreciar a ação declaratória de constitucionalidade. Só que notem, o objeto aqui é diferente. Fazendo a leitura do artigo 102, inciso 1º, a linha A, você encontra o seguinte. Na ação direta de inconstitucionalidade genérica, nós vamos analisar lei ou ato normativo, federal ou estadual, frente à Constituição federal. Agora, no caso de ação declaratória de constitucionalidade, nós vamos analisar lei ou ato normativo federal, frente à Constituição federal. Então, o objeto aqui é mais restrito. Próxima pergunta que eles podem fazer a respeito de ação declaratória de constitucionalidade. quem tem legitimidade para propor ação declaratória de constitucionalidade. Por causa da emenda constitucional 45, agora, as mesmas pessoas que têm legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade genérica, são as mesmas pessoas que podem propor ação declaratória de constitucionalidade. Vocês vão direto no artigo 103. ele não vai falar de novo. Vou. Quatro pessoas, quatro mesas, quatro entidades. Para você decorar aqui, não tem que decorar em casa depois. Vamos ganhar tempo. Então, veja, quatro pessoas, me ajudem. Pode falar. Você não vai pagar mico. Ai, que mico. Ficar falando alto. Não. É para gravar, ouvir a sua voz. Quatro pessoas. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado, Governador do Distrito Federal. Quatro mesas. Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa dos Estados, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E quatro entidades. Partido Político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da Ordem de Devogados do Brasil, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Pronto. Vocês já estão sabendo a matéria. Agora vejam. Aqui não existe uma pessoa que irá defender a inconstitucionalidade. E também não precisa. Porque vocês sabem, controle concentrado é um processo objetivo. Você pressupõe que o Supremo Tribunal Federal analisou todos os argumentos favoráveis e desfavoráveis à constitucionalidade, à validade daquela lei, daquele ato normativo. Certo? Finalmente, quais são os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade? Da mesma forma, você vai direto no artigo 102, parágrafo 2º. Ali diz, como nós vimos, nas decisões definitivas de mérito, também na ação declaratória de constitucionalidade, nós encontraremos eficácia contra todos e efeitos vinculantes em relação aos outros órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta federal, estadual, municipal. Nenhum outro órgão do Poder Judiciário, nenhum outro órgão ou entidade da Administração Pública poderá decidir diversamente do que apontou o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo entendeu aqui nesse ponto, pessoal? Tudo aquilo que eu mencionei pertinência temática a respeito da ação direta de inconstitucionalidade genérica também se aplica na ação declaratória de constitucionalidade. Tudo aquilo que eu conversei com vocês a respeito de modulação de efeitos, vocês também podem aplicar na ação declaratória de constitucionalidade. Certo? Um exemplo de ação declaratória de constitucionalidade. Conselho Nacional de Justiça, que surgiu também com a emenda constitucional 45, Conselho Nacional de Justiça, vocês sabem bem, passou a expedir resoluções, atos normativos. Uma das resoluções que causou mais controvérsia foi a resolução contra o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Proibição de nomear parentes para ocupar cargos em comissão junto ao Poder Judiciário. Então, ali, nomear parentes de juízes, parentes de desembargadores. Vejam, no âmbito federal, não causou muito problema a resolução número 7, porque no âmbito federal já tem lei proibindo a nomeação de parentes. Agora, o grande problema era no âmbito estadual, nos órgãos do Poder Judiciário estadual. Era muito comum o desembargador nomear ali o irmão, o primo, o sobrinho para ser assessor, ocupar um cargo em comissão no tribunal. Eu não vou entrar no mérito se aquela pessoa, num caso concreto, era competente ou não, era capaz ou não. Vocês sabem, há mais de 200 anos a administração pública luta contra o nepotismo, viola a ideia de impessoalidade, moralidade, eficiência na administração pública. Surgiu a resolução número 7, ato normativo federal, Conselho Nacional de Justiça. Nesse caso, o que acontecia? Os parentes de juízes que ocupavam cargos em comissão começaram a utilizar o controle difuso, junto ao próprio tribunal muitas vezes. E o que acontecia? Alguns tribunais mencionavam que acabavam decidindo, na verdade, no controle difuso, que a resolução número 7 era inconstitucional. O sujeito acabava sendo mantido no cargo em comissão. Outros tribunais decidiam que a resolução número 7 era constitucional. O sujeito era afastado do cargo em comissão. Então, surgia nesse caso o quê? Controvérsia judicial pressuposto para ação declaratória de constitucionalidade. Até que a Associação dos Magistrados Brasileiros, entidade de classe de âmbito nacional, promoveu ação declaratória de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, na época, por maioria de votos, nove votos a um, decidiu pela constitucionalidade da resolução número 7. Então, realmente, é proibido o nepotismo junto aos órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, nenhum outro órgão do Poder Judiciário, nenhum outro órgão ou entidade da administração pública pode decidir contrariamente a este posicionamento do Supremo Tribunal Federal por causa dos efeitos vinculantes. Claro isso, pessoal. Você queria fazer uma pergunta? Diga. Na verdade, no controle concentrado, como acaba mencionando o próprio artigo 102, parágrafo 2º, é uma decisão definitiva de mérito. não haveria possibilidade mais de reforma dessa decisão. Mas veja, na verdade, o que acaba estabelecendo ali? Ali tem efeitos vinculantes para os outros órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública. Se surgir uma lei parecida a respeito daquele mesmo teor, aquele mesmo conteúdo, novamente será provocado o Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante é diferente. Quando vocês estudam súmula vinculante que surgiu com a Emenda Constitucional 45, ali no artigo 103A, a súmula vinculante tem um processo próprio para revisão, cancelamento, para sua reforma. Então, nós vamos encontrar um procedimento específico para a súmula vinculante, onde ela pode ser cancelada ou pode ser reformada. é diferente daí. Daí é outra história. Daí nós não estamos falando de controle concentrado. Ficou claro? Todo mundo entendeu, pessoal? Tranquilo aqui? Ação declaratória de constitucionalidade. E, finalmente, argüição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF. Argüição de descumprimento de preceito fundamental. Como eu tinha pedido para vocês, e vocês só me dão orgulho, tinha que ler a lei 9882 de 99. Todo mundo leu essa lei aqui na sala? 100%. Da sala leu a lei 9882. Se por acaso alguém não leu, ainda dá tempo. Essa que é a notícia boa. Ah, é curtinho. A argüição de descumprimento de preceito fundamental também faz parte do controle concentrado. Aonde está prevista a argüição de descumprimento de preceito fundamental? No artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ali diz o seguinte, vejam só. Compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar a argüição de descumprimento de preceito fundamental. Logo em seguida, menciona na forma da lei. É uma norma constitucional de eficácia limitada. Qual a lei que surgiu? A lei 9882 de 99. Então, no fundo, muito do que eles vão perguntar na prova e já perguntaram a respeito da DPF, você vai encontrar na lei 9882 de 99. Primeiro ponto que você tem que lembrar para a prova. Primeiro ponto. Afinal de contas, o que é preceito fundamental? Preceito fundamental é qualquer norma constitucional? Não. não é. Preceito fundamental não significa qualquer norma constitucional. Preceito fundamental que acaba sendo esse instituto, essa ideia desenvolvida na doutrina e também pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preceito fundamental diz respeito às normas materialmente constitucionais. preceito fundamental são as normas materialmente constitucionais. São aquelas normas previstas no texto da Constituição que tem conteúdo efetivamente constitucional. constitucional. Então, para você relembrar quais são as normas materialmente constitucionais, vale a pena você relembrar o movimento político-social que trouxe a origem propriamente dita do direito constitucional como uma disciplina autônoma. Você tem que analisar o movimento político-social chamado constitucionalismo moderno. eles perguntam isso em prova. Constitucionalismo moderno. Então, ali no final do século XVIII, quando começou ali a se tratar a respeito do constitucionalismo moderno, três pilares, três fundamentos para saber o que é norma materialmente constitucional. constitucional. Normas materialmente constitucionais são aquelas que tratam de organização do Estado, organização do Estado, limitação do poder político, limitação do poder político e estabelecimento de direitos e garantias do cidadão. Então, repetindo, normas materialmente constitucionais, o conteúdo do constitucionalismo moderno são as normas que tratam de organização do Estado, limitação do poder político, direitos e garantias do cidadão. Organização do Estado, limitação do poder político, direitos e garantias do cidadão. Então, estas são as normas materialmente constitucionais. Tratou a respeito desses três temas, nós vamos encontrar um preceito fundamental. Todo mundo entendeu? Preceito fundamental, como eu disse, quem trabalha isso é a doutrina e a jurisprudência. A ideia de preceito fundamental, o conteúdo, não está previsto na lei 9882. A lei 9882 não explica o que é preceito fundamental. Certo? Todo mundo entendeu? Pois bem. Uma outra informação importante para nós a respeito da ADPF. A ADPF tem caráter subsidiário. atenção. A argüição de descumprimento de preceito fundamental tem caráter subsidiário. O que significa isso? Significa o seguinte. O último mecanismo, o último meio para você proteger um preceito fundamental é você utilizar a argüição de descumprimento de preceito fundamental. Então, quando você acessa ali, por exemplo, o site do Supremo Tribunal Federal. Final de semana, não está sem fazer nada, o que eu vou fazer? Já passei no exame da ordem, então, vou visitar o site do Supremo Tribunal Federal. Passar o tempo. Ali tem uma parte que trata apenas de controle concentrado. Você vai encontrar, por exemplo, petição inicial de argüição de descumprimento de preceito fundamental. E ali você acaba encontrando uma preliminar enorme. a pessoa explicando, se justificando por que está promovendo uma argüição de descumprimento de preceito fundamental. Então, ali diz, olha, estou promovendo a DPF porque não é caso de ação direta de inconstitucionalidade, porque não é hipótese de ação declaratória de inconstitucionalidade. O último mecanismo, o único mecanismo para você proteger um preceito fundamental é utilizando a DPF. todo mundo entendeu? Então, a DPF tem caráter subsidiário. É o último mecanismo utilizado para proteger um preceito fundamental. O que pode ser objeto numa argüição de descumprimento de preceito fundamental? O que pode ser objeto na DPF? Então, recapitulando, na ação direta de inconstitucionalidade genérica, nós vimos. Nós vamos junto ao Supremo Tribunal Federal analisar lei ou ato normativo federal estadual frente à Constituição federal. No caso de ação declaratória de constitucionalidade, lei ou ato normativo federal frente à Constituição federal. Agora, a DPF, vejam só, é o último meio de você proteger uma lei ou um ato normativo de algum tipo de lesão. Então, vejam só, acaba protegendo aqui, na verdade, esse preceito fundamental contra uma lei ou contra um ato normativo. Então, nesse caso, o leque é bem mais amplo. Você pode promover a DPF em relação à lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal lesivo a um preceito fundamental. Então, o leque é bem mais amplo. Ação direta de inconstitucionalidade, só lei o ato normativo federal e estadual. Ação declaratória de constitucionalidade, lei o ato normativo federal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, lei o ato normativo federal, estadual ou municipal, lesivo a um preceito fundamental. Todo mundo entendeu? Atenção. Na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade, você só pode promover essas duas ações em relação a leis ou atos normativos posteriores à Constituição de 88. Então, só em relação a lei ou ato normativo posterior à Constituição de 88, você pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Quando é lei o ato normativo anterior à Constituição de 88, o que você faz normalmente? Você utiliza a teoria da recepção. Não é isso mesmo? A teoria da recepção é sensacional. O que ela diz? surgindo uma nova Constituição, surgindo um novo fundamento de validade, o ideal seria você elaborar novamente todas as leis e todos os atos normativos. Isso, na prática, nós sabemos, é impossível. Então, o que os juristas inventaram? A teoria da recepção. Surgindo uma nova Constituição, nós vamos analisar leis e atos normativos anteriores. Aquelas leis e aqueles atos normativos que forem compatíveis materialmente com a nova Constituição serão recepcionados. Continuam valendo. Aquelas leis, aqueles atos normativos incompatíveis com o conteúdo, incompatíveis materialmente com a nova Constituição não são recepcionados, não se aplicam mais. Sensacional a teoria da recepção. Só que qual é o problema? Às vezes acaba surgindo uma dúvida. Então, note, no caso de argüição de descumprimento de preceito fundamental, você pode utilizar, em relação à lei ou ato normativo federal estadual municipal anterior ou posterior à Constituição de 88. Então, podem ser normas, leis, pré-constitucionais ou pós-constitucionais. Até eles perguntaram a respeito disso, e eu já tinha mencionado para vocês, no terceiro exame de 2010 do Exame da Ordem. Prova da Fundação Getúlio Vargas. Lembram daquele probleminha que eles inventaram? Uma lei estadual de 1984, anterior à Constituição de 88. Está causando ali um certo problema em relação ao governador estadual. Porque esta lei estadual de 1984 estabelece, na verdade, uma vinculação ao salário mínimo. E a Constituição de 88 proíbe vinculação do salário mínimo. Não vou entrar nem no mérito da competência. Proibir a vinculação ao salário mínimo. Então, é uma lei de 1984. O governador daquele determinado estado quer afastar do ordenamento jurídico a lei de 1984. Quer afastar com eficácia contra todos e efeitos vinculantes. Qual é o instrumento que o governador deve utilizar? Então, vejam. Se é uma lei anterior à Constituição de 88, então, você não pode utilizar a ação direta de inconstitucionalidade nem a ação declaratória de constitucionalidade. Você vai utilizar a argüição de descumprimento de preceito fundamental. Claro, um exemplo bem bonitinho caiu ali no exame da ordem. Agora, vamos perguntar para vocês, quem pode propor a argüição de descumprimento de preceito fundamental? A lei 9882 de 99 diz, são as mesmas pessoas que podem propor ação direta de inconstitucionalidade genérica. Então, nesse caso, quatro pessoas, quatro mesas, quatro entidades. Última vez, pessoal, para gravar. Quatro vezes a gente falou hoje, não é? Quatro pessoas, presidente da república, procurador-geral da república, governador de estado, governador do distrito federal. quatro pessoas, quatro mesas, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa dos Estados, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quatro entidades, partido político, representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Tudo aquilo que nós mencionamos sobre pertinência temática, aqui se aplica também. Vão perguntar para vocês na prova, quais são os efeitos da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no caso de argüição e descumprimento de preceito fundamental. Então, a Lei 9882 diz, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, como é próprio do controle concentrado, tem eficácia contra todos e também efeitos vinculantes em relação aos outros órgãos do poder público. Exemplo ADPF, exemplos que nós já vimos ali no Supremo Tribunal Federal. Aquela ADPF em relação à interrupção de gestação de fetos anencefálicos. É aborto ou não é aborto? Existe vida ou não existe vida? Então, nós estamos analisando uma legislação penal anterior à Constituição de 88. O remédio para isso é a ADPF. Aquela outra ADPF que existia a respeito do monopólio do serviço postal em relação aos Correios. Existe uma legislação dos anos 40 que diz monopólio do serviço postal está nas mãos dos Correios. É no âmbito federal. Só que a legislação, quando você encontra, é dos anos 40. Você, de repente, encontra a Constituição de 88. A Constituição de 88 só admite monopólio nos casos previstos na Constituição Federal. E ali não fala monopólio do serviço postal. Então, nesse caso, teve uma ADPF. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que a legislação nos anos 40 foi recepcionada. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Então, vejam, estas são as ações do controle concentrado, onde você provoca diretamente o Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vocês viram que, no fundo, não é muita coisa que você tem que estudar para as provas objetivas. Para uma segunda fase, para uma prova discursiva, outra ideia, outro aprofundamento. Mas o básico é você trabalhar dispositivos constitucionais e esta legislação infraconstitucional. Principalmente, prestando atenção, antes de tudo, na emenda constitucional 45, para depois ler essas duas leis. Alguma dúvida, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Sucesso!